E aí pessoal, aqui é o Dioco e eu vou falar um pouco sobre um Champion que recentemente recebeu um update sobre o que vai acontecer com o seu gameplay e é um Champion que eu adoro, eu acho que o Champion é extremamente interessante e extremamente forte quando usado do jeito certo e tem um espaço especial no coração de muita gente que jogava na Season 2 e 3 onde ele era um bom Champion, e é o Xin Zhao. Pra quem não sabe como esse Champion funciona ou por alguma razão nunca ficou nervoso com ele, que é um Champion que tem essa tendência o Xin Zhao é considerado um campeão Bruiser, um lutador, então ele não dá tanto dano contra um assassino, mas não é tão tanque quanto num tanque Ele tem mecânicas de luta muito fortes, era geralmente utilizado na Jungle, mas foi utilizado um pouco no top Recebeu mudanças de mecânica recentes relativamente no ano passado, desde o começo desse ano passado e as habilidades dele são bem simples, a passiva dele é o desafio, os ataques básicos e o E dele, que em vez de trazer ociosa marca um alvo como desafio, reduzem a armadura, 15%, é bastante armadura reduzida, mas ele só pode ter um alvo reduzindo a armadura 15% é muita redução de armor, percebendo que ele reduz armor pra ele e pros aliados dele, então é algo que é interessante demais pra focar aquele alvo, colocar aquela marca em cima dele O golpe de três garras é a habilidade básica do Xin Zhao, reseta o auto ataque dele, ou seja, ele dá um auto ataque e pode resetar com Q e depois três ataques com dano adicional, que reduzem o tempo de recarga das outras habilidades do Xin Zhao e o terceiro ataque arremessa o oponente no ar aqui temos uma coisa interessante dessa habilidade ela deve ser a última que você usa no seu combo, o ideal é você usar é WQ, pra poder resetar o cooldown das suas habilidades já o W, o grito de guerra, ele se cura quando a três ataques básicos e quando ele é ativa, ele aumenta a velocidade de Xin Zhao por 5 segundos é uma excelente habilidade, faz com que ele tenha bastante sustento em vez de dar o dociosa, é o E dele, ele dá um dash e uma lentidão por 2 segundos e finalmente é ultimate, ele roda causando uma porcentagem de dano da vida inimiga ganha armadura e resistência por inimigo que ele acertar e durante 6 segundos durante 6 segundos ele ganha esses status defensivos se ele tiver com o alvo no desafio, ele não joga ele pra trás senão ele joga todo mundo pra trás uma coisa que não tá aqui, porque esse PT-BR é meio desatualizado não sei quem faz, mas atualiza, pelo amor de Deus é que uma mudança que eles fizeram no Xin Zhao foi essa aqui que deve aparecer aqui, que é sobre o ataque crítico dele então, além de realizar a armadura do alvo, que é o que já tá aqui o terceiro ataque do Xin Zhao, quando o W, ele tem o W é um strike crítico com dano modificado então é um dano crítico diferente aqui tá o dano dele vai de 125% a 175% do AD dele então, é uma mecânica diferente que deu uma sobrevida pra ele, mas não trouxe o Xin Zhao de volta pro meta agora, lembrando que eu tô na live aqui o pessoal que curte, eu tô falando um pouco sobre o Xin Zhao porque teve uma mudança abraço pra todo mundo da live é... o que aconteceu foi que eles fizeram essa mudança no Xin Zhao mas o kit dele continuava estranho porque ele era forte e early mas muito fácil de jogar não tinha muita profundidade tinha o Xinsek, que é você da RFlash mas coisa bem básica mesmo assim era um jogo que escalava razoavelmente pro midgame muito mal pro lategame e ele só ficava bom realmente quando você tava na frente quando você tava atrás era muito difícil jogar de Xin Zhao além disso o item preferido do Xin Zhao com certeza era a... a Bloodraiser então no caso ele fazia aquele... o encantamento do Devorador na época existia eu não sei o nome dele atualmente acho que... eu não lembro do nome do Devorador atualmente é... eu realmente não lembro do nome do Devorador mas é o encante de Attack Speed da Gem que fazia com que ele aplicasse rapidamente esse status com os seus kits infelizmente não é isso que acontece mais com ele porque ele tá... esse encantamento tá bem fraco então aqui tá o update eu vou falar um pouco sobre ele e a gente vai ver se isso vai funcionar ou não eu não li ainda vai ser a primeira vez que eu vou ler junto com vocês e por que que eles tão fazendo isso então eu vou traduzir do inglês pra vocês o Xenogênic é o designer que tá nesse update e o... vou falar um pouco sobre o que eles querem com isso dar decisões mais interessantes pro... o Xin Zhao e mais impactantes então realmente como eu falei é um chip muito padronizado e muito fácil de jogar sem muita profundidade eles querem dar mais decisões pra ele uma unidade única já que... uma identidade única já que realmente ele não tem uma identidade tão única ele é um duelista como qualquer outro e ele ser flexível então alguma coisa que faça que ele contribua tanto pro early e pro late game tenha mais ferramentas e que ele seja mais forte em teamfights mudanças a passiva dele deixa de ser aquela de desafiar o alvo e vira determinação uma porção passiva do Battlecry que aquele cara 3 hit ele dá um dano bônus e heal a ele que é o W foi transferida pra passiva que foi transferida pra cá então a passiva dele não é mais o W a passiva dele... a passiva dele é o W o W não é mais o W e agora você tem um novo W que é o vento vira trovão é um ataque de duas partes com a lança dele que ele vai dar um slash na frente depois... ele vai dar o que o... o que o... o Rengar faz ele vai dar um hit na frente assim e depois vai dar um hit reto então ele vai dar dano em cone e depois ele vai dar um dano maior com um rende maior e vai dar um slow então o W dele vira uma skill vira realmente uma habilidade ao invés de ser só uma passiva aparentemente ele perdeu a passiva antiga o W dele virou a passiva e o W novo é essa habilidade que ele dá um hit pra frente depois um... um hit pra... lateralizado depois um hit pra frente o E foi modificado agora o ataque... o esteróide tech speed que o Battle Cry que era o W antigo dá é do... do E então o que você ativava no W virou o E como um todo e o R mudou X-Au ainda tem ultimate que é instantaneamente solto você casta instantaneamente ele roda num círculo dá knockback todo mundo e dá dano e ainda exclui o último target que ele deu dash ou atacou mas tem uma novidade por 3 segundos depois de castar ultimate o X-Au cria uma zona ao redor dele e vai bloquear dano dado nele pra campeões fora da zona a duração da da instância da zona é estendida toda vez que o X-Au atacar um champion inimigo o objetivo dessa mudança é fazer com que o X-Au empurre pra frente outros inimigos tirando o target primário dele e fique imune ao dano de todos os inimigos tirando quem está dentro do círculo então ele pode ficar 1v1 com quem está no círculo até os inimigos entram de volta no círculo né gente e ele tem uma nova animação efeitos visuais ícones eles querem fazer com que ele não seja tanta mudança como no WW mas uma mudança bem grande então estou falando que eles obrigado por saber do tempo se tiver alguma dúvida pode discutir embaixo então eles eles não falaram realmente acredito no post a previsão pra isso só falaram que vai rolar e sinceramente lendo a mudança aqui agora é bem 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 interessante o que é interessante primeiro XA ele consegue agora ter uma razão pra ele entrar na fight que é criar essa zona do ultimate ele vai poder upar não precisar de upar o E que é uma coisa que ele fazia ele pode upar o Q e o W o W é mais um skill que vai ser reduzido o cooldown pelo Q e ele tem agora um slow então o E dá slow o W dá slow o Q dá knock up então ele já tem 3 CC's e o R dá knock back agora o kit dele ficou um pouco mais centrado mais correto e além disso ultimate ter essa utilidade de jogar os alvos pra fora e manter eles lá fora até que eles entrem sem causar dano é muito interessante quando você espalha campeões ranged que vão ter que parar de fazer o que eles estão fazendo e entrar dentro do círculo então isso leva uma nova ideia ele impacta a fight de uma maneira muito mais interessante e vai fazer com que você tenha que pensar bem em qual vai ser o alvo que você vai jogar pra fora às vezes vai ser interessante você jogar pra fora um AD porque ele não vai poder bater de fora e às vezes vai ser interessante você jogar pra fora os tanques e tentar explodir o AD é uma mudança extremamente interessante eu acredito que o Shinzal vai voltar a aparecer sim se as mudanças passarem mas existe uma grande incógnita dos itens da jungle será que os itens da jungle vão ser bons pra esse Shinzal porque na teoria você está dando mais uma skill pra ele o que pode fazer com que o encantamento do guerreiro seja uma ótima opção talvez não talvez sim que é uma skill que vai provavelmente ter um coeficiente de AD o Shinzal é um campeão AD por outro lado ele vai perder a penetração aparentemente de armadura não foi falado durante o update então não sei se ele perdeu o que pode impactar também as builds mais recentes eu acredito que o Shinzal vai sim ficar bem interessante principalmente se alguém inventar uma build realmente bruiser com ele fazendo tipo o encantamento do guerreiro e depois tank porque essa build funcionaria bem legal pra manter um target em você enquanto os outros ficam fora e poder causar dano nele vamos ver quando sair o update mais certinho eu posto mais um vídeo e falo pra vocês sobre esse campeão agradeço muito agradeço agradeço muito todo mundo que acompanhou até aqui e a stream continua quem quiser me ver na live pode me ver lá no meu canal obrigado a todo mundo e até a próxima